Segura na mão de Deus e vai, moleque. Tá ligado. Aí, ó. Pulo dimensional, rapá. Esse aqui, hein? Será que é... Nem sei do que se trata. Vamos descobrir. Ah, pra pular nos patos. Nos patos não, na tartaruga. Não, essa tartaruga. Olha só essa tartaruga aí. Vê se essa tartaruga não parece um pato dentro de um casco de tartaruga com asa. Por causa do pescoção. Se bem que não tem bico, né? Mas é assim... Muito escroto esse bicho, né, cara? Vamos lá. Tem que ir pular no bruto aqui. Não me parece... Não sei. Não é tão complexo assim, não é? É, se você der uns beijos no bicho, fica escroto, né? Aí, os filha das... Criador arrombado. Muda o esquema do bagulho. No meio. No meio da parada. Não, vou mudar o esquema aqui, entendeu? O jogador... Que passe mal. Nem ligo. Ai. Bom, certeza que é brazo. Se não for brazo, provavelmente não vai dar tempo de passar. Bom, bem jogado, bem jogado. Ah! Não sei como eu não morri. Ai! Não! Ah! Puxa vida, cara. Bom, vai jogando no final, tem que dar uns pulo em punheta. Ai! Merda. Puta, aqui era o pulo em punheta. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Ai! Merda. Que eu dei mole. Viajei e fui cedo demais. É, é mais difícil do que eu pensei. Mas por que o criador muda o esquema no meio, entendeu? Ah, cara. Pode ser que 10 vezes não batia com a cabeça. Tá com paciência aí? Tá tudo bem? Tranquilo? O coração tá bom? Beleza. Paciência é um troço que eu geralmente tenho. Eu sou... Né? Professor... Dei aula há muito tempo. Então paciência é o bagulho que eu tenho, irmão. Ah! Pouquinho mais alto. Pouquinho mais alto. Pô, de novo, cara? Isso aqui é ruim. Esse pulo aqui é difícil, hein? É. Ah! Eu diria que é inédita, mas não é, na verdade, né? Acho que nós precisaremos de uma música aqui. A Facecam está num lugar bom para vocês, pessoalzinho? Está tudo certinho? Bonito? Fala comigo. Não quis ir para frente? Muito bom, controle. Bem jogado. Ah, merda. Caralho, deu um beijo na tartaruga mais improvável. Por que esses caras... Malu, por que o cara é tão ruim? A ponto. Malvado. Entendeu? Cruel. A ponto de criar uma fase assim, cara. Ai, merda. Esse pulo aqui é chatão. Ih! Ai, caraca. Porra, essa aqui eu fui roubado, hein? Entra na minha casa. Entra na minha vida. Não deu certo. De novo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho. Eu não desisto. Porra. Pior que vai ter que chamar o Valdomiro mesmo. Que o bagulho está doido aqui, ó. Valdomiro, entendeu? O piroca torta que bateu... O cara deu um soco no tubarão, nego. Para sobreviver. Fala comigo. O cara saiu na porrada com o tubarão e se deu bem. Na água, inclusive, tá? Não foi assim. Ele estava na terra e o tubarão na terra também, não. O cara brigou com o tubarão na água e se deu bem. Saiu na porrada com o tubarão. O cara é próximo nível. Porra, caralho! De novo! Criador filho de Kenga. Esse criador, ele é filho do Arkenga. Feia ainda. Entendeu? Que, meu irmão, tem que se fuder lá o dia inteiro. Cara, o veado, ele colocou a seta no lugar errado. Ele colocou... Caiu aqui, cara. Ele... Caralho, caiu um parafuso em algum lugar aqui. Eu estou destruindo as coisas sem nem querer. O cara colocou a seta aqui e o bicho está aqui, porra! Fala o nada. Já falei ainda, na verdade. Vamos lá. Deve dar uma estrela ainda. Vai ficar tranquilo. Deve dar uma estrela. Mas está tudo bem. A gente só começou, né? Assim, nós vamos ficar aqui quatro horas tomando a bunda? Eu não posso ficar puto pra caralho nos primeiros 20 minutos. Né? Então, vamos lá. Olha essa seta onde tá, olha onde o bicho tá Ah, tem que ficar duas vezes nele Ah, criador, sua mãe é minha Que legal, hein, cara Caramba, vamos mudar o esquema no foda-se mesmo, né Dei mole, aqui eu dei mole Não, eu vou fazer vídeo de Mario Maker E o YouTube vai empurrar no meu cu direto Entendeu? Eu vou fazer Mario Maker, eu vou me fuder Tá ligado? A galera que assiste até curte, tá ligado? Mas foda-se, porque o YouTube Empurra na minha bunda assim mesmo Olha a decisão que eu tomo Essa aqui, hein Puxa a vida Não vou falar de YouTube não, entendeu? Vai quebrar a vibe Porra, mano Eu preciso fazer aqui um treinamento zen, entendeu? Pra tancar isso aqui, mané Ai Nossa, deu certo Eita Agora eu mandei mal Segurei o pulo Muito tempo Tá, dois pulos agora Ah Filho de que? Ah, me diborou, cara Agora deu bom Calma Eu já sabia que ele ia me dibrar e tomei o dibra assim mesmo, irmão É igual os elásticos do Garrincha Todo mundo sabe o que ele vai fazer e toma assim mesmo Meu Deus, que absurdo Que coisa absurda, meu irmão A minha vida é uma zoeira, tá ligado? Meu bagulho é feito pra ser zoado mesmo, budido Não é possível Vai dar bom agora, agora vai, hein Filha das puta, andou pro lado errado agora, cara Meu irmão 100% das vezes ele andou pro lado direito Desce ele andou pro lado esquerdo Caralho, velho Que bagulho fodido Ah, eu preciso de um banho de sal, moleque Desgraça, bota a GG dentro do lugar, cara Cuspi na tela toda Ué, essa vai tomar no seu cu, né? Olha onde é que esse arrombado coloca um bagulho escrito GG, cara Esse criador não é possível, não Você é Você é no frio Você é no frio No dia não pode fazer raiva à mãe Só pra ele nem gosta Mas ele faz só pra dar raiva à mãe Ah, cara Na moral, cara Na moralzinha Olha onde eu morro, cara Aleluia, irmãos Aleluia, irmãs Puta vida Tchau 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 Obrigado.